1x1, venceu por 4x0 o Bahia de Feira na segunda rodada. Acevedo, cruzamento rasteira, batida do Resende, subiu demais! Ele não acredita! Esbraveja o Resende, jogou pra fora! Olha mais uma vez, Jacaré, Acevedo chegando como surpresa no fundo. Cruzamento rasteirinho, nesse gramado perfeito da Fonte Nova. De novo, bola rasteirinha e o Resende finalizando por cima do gol, pegou muito embaixo da bola. Boa jogada, o Jacaré participando, o Acevedo faz um bom jogo também. Um jogador de poder de marcação, mas que agora mostrou qualidade pra chegar à frente, pra ocupar o espaço na construção ofensiva. E o Resende faltou um pouquinho mais de tranquilidade pra finalizar, pra colocar a pressão na bola. Perder uma boa chance, a melhor chance do Bahia nesse segundo tempo.